Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link tá na descrição do material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Matheus, qual é a melhor época para plantar abóbora japonesa? Tamo junto, um abraço. Quem me dera saber a melhor época pra plantar, tá Camilo? Porque se eu soubesse, eu juro pra você que eu só plantava nas épocas boas aí e eu já cansei de plantar na abóbora e na época ruim. A época boa de plantar é aquela que a gente vai pegar o melhor preço, independente das dificuldades que a gente venha a ter aí na produção. Porque a gente até pode pegar dificuldade na produção. Se pegar bom preço, a gente nem importa. O ruim é a gente pegar uma época difícil de produzir como essa época de chuva. Um preço baixo trabalhando nessas épocas aí acaba dando um trabalho danado e não compensa financeiramente muitas das vezes aí, tá Camilo? Eu não tenho essa resposta aí, embora eu gostasse de poder te ajudar, mas não tá na minha mão aí. E qualquer pessoa que faça uma consideração dessa aí acaba sendo um leviando da parte da pessoa, especialmente se ela estiver considerando preço. Porque preço, quem determina preço é sempre mercado aí. E uma soma de fatores aí fazem essa questão de preço de mercado, tá? Quantidade de produção disponível pra venda, o próprio aquecimento do mercado, quantidade de compradores. Então, uma soma de fatores interfere nesse preço final aí. Com relação à parte de produção, você tem épocas que é mais fácil pro produtor produzir. Pra quem trabalha com botejamento, pra quem trabalha com sistemas de irrigação, sempre é melhor plantar em épocas que não tem muita chuva. Porque o que que acontece? Nessas épocas a gente acaba tendo um controle maior da lavoura. Época que a gente tem, época de muita chuva, pra abóbora japonesa, até mesmo pra algumas outras abóboras, como por exemplo a própria Maranhão aí, a gente acaba ficando exposto a uma quantidade mais alta de risco aí. Tanto risco por um déficit hídrico aí, que pode faltar água, como pode vir em excesso também. E esse excesso de água, ele acaba acarretando ali, gerando um ambiente ali que ele é propício pro desenvolvimento de alguns distúrbios fisiológicos ali, como a pôr de hidrão dos frutos aí. Muita gente conhece também como calo d'água, tá turma? Quando a gente tem aquele excesso de água ali, por muito tempo ali, a própria abóbora pode ficar parecida com o coco. Já havia abóbora até chacoalhar lá dentro de tanta água dentro dela. Então, quando isso acontece, a abóbora acaba apodrecendo rapidamente ali. Muitas das vezes a gente acaba perdendo a produção aí, em função desse calo d'água aí, que é conhecido popularmente como calo d'água aí, mas o nome correto aí seria podridão dos frutos aí, tá bom? Diego Santos mandou a pergunta aqui, olha só. Quando devo usar o cloreto de potássio na melancia? Ô Diego, isso é o seguinte, bora lá. Basicamente, você tem que usar o potássio ali, ele é um dos nutrientes ali mais exigidos ali por praticamente toda a cultura, todas as culturas aí, né? Ele é um macronutriente aí. Não o cloreto, o potássio, na verdade. O cloreto é uma das fontes de potássio que a gente tem. O que é importante a gente destacar é o seguinte, a planta precisa do potássio em todas as fases dela ali. A verdade é que em algumas fases você acaba precisando de uma quantidade maior. Se você for observar aí a curva de absorção dessas melancias aí que a gente tem aí, top de linha aí, vamos falar de uma manchester, falar de Top Gun, Liverpool, dessas variedades mais de ponta aí, própria 21 da Basque também, que é uma excelente variedade, a própria Galápagos também, que é outra boa variedade, tem diversas de boas variedades de melancia aí, mas se você for observar a curva de absorção de praticamente todas elas ali, elas vão estar ali na fase de frutificação, uma exigência maior do potássio. Então, nesta fase é onde você vai precisar colocar maior quantidade de potássio. Mas não quer dizer que você vai colocar só na fase de frutificação, porque ela precisa do potássio em todas as fases ali, nas quantidades ideais. Aí depois, se você quiser um material para você aprofundar melhor isso aí, pega o próprio material nosso do mapa lá, que lá tem três programas nutricionais para poder te ajudar aí, tá? Aí você vai avaliar aí conforme as suas condições locais e adaptar esses programas aí para a sua realidade, tá bom? Excelente a pergunta também, tá bom? Israel Júnior, Matheus, qual o espaçamento ideal para abóbora Maranhão Campos do Rio de Janeiro? Israel, boa pergunta também, tá? Agora, isso aí depende de alguns fatores. O principal aí é o manejo que você vai dar nessa abóbora Maranhão, tá? A abóbora Maranhão, tradicionalmente, especialmente na região norte do país ali, o pessoal costuma plantar ela mais ali de sequeiro, tá? Pega épocas que você tem chuvas mais bem estabelecidas e planta ela em áreas grandes ali. Então, áreas maiores. E aí você acaba, como que eu vou dizer, tendo um manejo um pouco diferenciado. Agora, se você for trabalhar com ela aí em um manejo um pouco mais intensivo, talvez ali fazendo um manejo um pouco parecido com o da abóbora japonesa, um bom espaçamento aí é o 3 para 1, 3 para 1,5, tá? Espaçamento mais adensado que isso aí com a sergipana, eu acho que acaba sendo adensado demais aí, porque ela é mais vigorosa do que a própria abóbora japonesa. Então, eu acho uma boa pedida aí, um 3 para 1, 3 para 1,5 aí, pra facilitar tanto a condução da sua lavoura, se ela for de forma mecanizada, como até a própria colheita da sua lavoura aí, no espaçamento 3 para 1 ou 3 para 1,50. Chila e Garcia, bora lá. Boa noite, Matheus. Qual semente você indica? Muita chuva no interior do guio. Bom, não falou que isso ia pra abóbora ou pra melancia, né? Bom, vamos lá. Se for no caso da melancia, tem algumas variedades aí. A própria Manchester, ela é uma variedade que ela se sai muito bem em época de chuva, especialmente se ela não pegar chuva na florada, tá? Ela tem essa característica que ela suporta muito bem a condição de chuva, desde que ela não pegue chuva muito forte ali, não pegue um período de chuva muito, como que eu vou falar? Muito incidente ali na fase de florada, que isso aí acaba derrubando muito o pegamento dos frutos ali, especialmente da Manchester. Agora, você tem opções aí da própria singenta também, se for a melancia que você estiver falando aí, você tem opções aí da própria liver, porque ela vai muito bem nessas épocas de chuva aí, e no meu entendimento aí, eu já vi ela ir até melhor do que a própria Manchester aí, especialmente quando a gente está falando de chuva de florada, e também tolerância a algumas doenças aí, principalmente as doenças fúngicas aí, ela acaba sendo um pouquinho mais tolerante. Então, há duas variedades que vão muito bem em época de chuva aí, Manchester e a própria Liverpool. Você tem outras variedades também da própria Top Seed, a Galápagos, já vi lavoura da Galápagos indo bem também aí, em época de chuva. Então, você tem algumas boas variedades no mercado aí. Não vou entrar no detalhe não, porque acaba que estende demais aí, se a gente for falar em variedade por variedade. E se você estiver falando de abóbora japonesa aí, vai na boa e velha Takayama aí, tá? Eu não gosto bastante da Takayama, embora tenha visto alguns produtores falarem bem também da própria Montana, tá? Montana da Sakata, é, sumi, a Montana da Sakata, ela vai bem também, tá bom? Bom demais. Zeca Paiva, Boa noite, você conhece a semente SM22? Comprei ela pela internet, mil sementes para fazer um teste. Zeca, olha só que interessante, cara. Já recebi duas perguntas a respeito dessa semente aí. O pessoal tem vendido bastante dela aí no Facebook, né? Grupo de WhatsApp, nessa parada toda aí. Não é uma variedade conhecida, tá? Digo assim, não é uma variedade... Como que eu posso citar? Que produtores comerciais profissionais utilizam, tá? Isso aí é importante a gente destacar, você vai ter produtores menores utilizando. Mas como eu nunca plantei a variedade, quem sou eu para falar se ela é uma boa variedade ou não? O que eu posso te citar é o seguinte, ela é de uma marca que eu desconheço, tá? Não é das marcas mais comuns que a gente tem no mercado aí, que são as que estão na liderança, não é da Singenta, não é da Bast, né? Não é da própria Top Seed, é uma marca que a gente não conhece. produtores profissionais aí, se você for buscar na região de Teixeira de Freitas, na região de Goiás, na região de Uruana ali, que próprio Santa Catarina ali, Santa Catarina não, pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal acaba plantando bastante lá também, você pode verificar que não é uma variedade que está nas ponteiras não, tá? Mas quem sou eu para falar se é uma boa variedade, uma vez que eu nem plantei a variedade aqui, tá bom? Como você disse aí que você fez um teste, até uma sugestão e um pedido aí, depois que você plantar ela aí, que você vê como que foi a produção, a produtividade, como que ela se comportou, manda para a gente essa informação aí, que é sempre muito bacana a gente conhecer essas variedades aí. E cabe mais uma vez destacar, tá? De modo algum eu estou depreciando a genética, tá? Não conheço a variedade, já recebi um monte de comentários dela, turma, me perguntando, mas eu não plantei, tá bom? Então, tem que destacar isso aí. A última pergunta aqui para a gente fechar a live aqui, tá, turma? Bora lá, ó. Francis Dene, qual seria o período hidreal para entrar com calciboro foliar na abóbora? Ô, Francis, tem um vídeo no canal onde é que eu entro em detalhe, tá? Vou fazer a sugestão para você verificar, são dois vídeos, na verdade, um complementa o outro aí, como fazer uma florada nota mil, pesquisa no canal aí, que você vai achar esse vídeo aí. São dois vídeos, na verdade, dois excelentes vídeos abordando esse assunto aí das aplicações de calciboro aí, especialmente as adubações foliares, que são sempre adubações complementares à adubação convencional. Então, o que que acontece? O ideal de a gente trabalhar com calciboro aí, turma, é sempre na pré-florada ali. Surgiram sempre ali, a partir do vigésimo dia ali, você já começa a fazer as adubações foliares, no caso da abóbora, como ela vai florar com 35, você pode começar ali por volta do vigésimo, ou vigésimo quinto dia ali, para você já ir disponibilizando esses nutrientes para a planta, tá bom? Então, recomendo antes mesmo da florada, você vai fornecer os nutrientes para que a planta consiga ter uma florada campeã aí, tá bom, Francis? Então, a dica para você aí também, não deixa de ver os vídeos aí, ver os dois vídeos aí, que eles vão te clarear bastante aí, o entendimento a respeito desse assunto aí, que é as aplicações de calciboro. Mas, mais uma vez, tá, Francis? É importante demais você entender o seguinte, essas adubações foliares, elas vão ser sempre complementares à sua adubação convencional aí, tá bom? Não adianta você achar que, se você está trabalhando com o solo ali, que ele é fraco em calço, que ele é um solo que tem baixos níveis de boro ali, que você vai resolver o problema de forma foliar. Talvez você até consiga resolver o problema do boro, por ele ser um micronutriente, mas, uma vez que você tem uma deficiência de cálcio no solo ali, você querer resolver esse problema ali, só por via foliar, dificilmente você vai conseguir resolver esse problema aí, tá bom? Mas, você tem que entender que, elas são adubações extremamente importantes, que podem contribuir muito, uma vez que você considera que essa adubação, ela vai ser complementar a sua nutrição convencional. Rossa, não é brincadeira, tem que ser levada a sério. Para quem está procurando conduzir roça em nível profissional, na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata, com perna de grilo não, hein? Já estou avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Estamos à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link está na descrição do material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto